E se alguém, sob este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, feno significa capim, palha, versículo 13, A obra de cada um será manifesta na verdade o dia declarar, porque pelo fogo será descoberto, o fogo provará qual seja a obra de cada um, se a obra de alguém edificou na parte que permanecer, esse receberá galardão, Se a obra de alguém for de pedra, preciosa, flor de ouro, flor de prata, essa galinha aguenta o fogo, ela aguenta o fogo, ela resiste, essa daqui é a família que está no Cristo, que está numa rocha, isso aqui não dissolve, isso aqui é o crente, é a crente que tem Jesus na vida, que nem um vento vai balançar, vai tirar ela da presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor.